Senta a frente! Cuidado por onde anda. Acabou com ele. Por que você não usou seus poderes? Você não tem, né? Você também não. Quer testar? Não, obrigado. Fique esperto. Relaxa, você se vinga dele no torneio. Pera, que torneio? Você não vai participar do torneio anual da escola? Não, eu não tenho... Tempo. Mas eu vou dar um jeito. Eu até ganhei ano passado. Veja lá. Eu vou morrer. Tá olhando o quê? Me ensina a lutar? Claro que não. Por favor. Comigo não vai rolar. O que você quer em troca? Eu quero que você seja Deadpool. Eu tô cansado dessa vida de herói. E eu quero ser herói. Por mim pode ser. Por que aqueles caras estão tentando levantar aquela marreta? Aquele martelo. Caiu há 1.200 anos aqui na escola. E até hoje ninguém consegue levantar. Mas vamos voltar para frente. Será que esse cara tem algum futuro? Eu não tenho hipotês. Vou acabar com a vida de esmoxagem. Soca árvore. Que? Soca logo. Vamos, Diogo. Você consegue. Vai, 503. E aí, vai participar do torneio? É óbvio que eu vou. Você sabe quem ganhou ano passado. Diogo? Fala sério. Você não percebeu que ele não tem poderes? Vai lá, confirma com ele. Olha ali, eu não acredito que você mentiu pra mim. Eu só falei com você porque eu achei que você tinha poderes. É claro que eu tenho. Você não tem nem reflexo. Quem dirá poderes? Melhor você sair de perto dele antes que minha paciência pelo torneio acabe. Fica aí. Mano de estimação. Não sei se eu quero mais ser herói. São todos esnobs. Vai continuar apanhando, então? Vamos lá. Eu vou ali beber uma água e já volto. Tá. Eu tô indo bem. Já é isso, saco de pancada. Tá aqui seu presente. Olha que ninguém nunca conseguiu me tirar do pódio. E não vai ser você que vai tirar. Diogo? O que que aconteceu? Nada. Claro que aconteceu. Olha o jeito que... Nada. Não aconteceu nada, tá bom? Eu só não vou competir mais. Pra falar a verdade, não devia ter começado. Diogo, você é muito forte pra fugir desse jeito. Eu não sou forte! Eu sou só um inútil. Eu sou fraco. Você é o único herói de verdade nessa escola. Você é um herói, Diogo. Não é sobre ter poderes. É sobre ser digno. E eu nunca vi alguém mais digno do que você. Vamos? Vamos. Meu pai sempre dizia que independente do obstáculo, foi importante nunca desistir. Ainda mais quando se tem um propósito. Lute com força. Com toda a sua coragem. E meu pai me dizia, um homem sábio nunca busca guerra. Mas ele deve estar sempre pronto pra ela. É na hora de voltar de onde você veio. Ser humano sem poderes. Quando estiver perdido, é só olhar nos olhos da pessoa que você ama. Ela vai te dizer exatamente quem tu és. E eu nunca vi alguém mais digno do que você. Com licença. Espera! Você vai me dar um beijo, despedida? Ainda não acabou Não é só você que aprendeu os trutos novos Você tem muito o que aprender sobre o multiverso